O vai-vem-oceanário chegou até a monção e trouxe um convite para toda a população do município visitar o espaço e explorar o novo mapa do território português, Portugal é mar. A Alto Minho TV aceitou o convite e foi até a Praça Deu Ladeu, onde dezenas de crianças se deliciavam com as histórias que a monitora Rita tinha para contar. Conosco conversou o Tomás Santos, que nos explicou a importância do projeto. Queremos sensibilizar o público que visitamos com toda a informação que trabalhamos junto das nossas escolas que nos visitam. Então o que é que quisemos trazer aqui para o município de Monção? Portugal é mar. Estamos a explorar esse tema. Foi essa a viagem que vocês acabaram de fazer. Uma viagem espetacular pelo nosso território, pelo que melhor ele tem. Estamos a falar de um equipamento do oceanário, do projeto Vai e Vem. Como sabem, está aceliado em Lisboa, mas que se descentraliza neste formato, o que é ótimo para atingir e para transmitir alguns conhecimentos e informações a crianças que não têm oportunidade de se deslocarem por várias razões. É já amanhã, dia 9 de maio, que o Vai e Vem navega até outra localidade. O projeto, financiado pelo Oceanário de Lisboa, conta com uma década de existência, mas sempre com a mesma missão, consciencializar a população para a conservação dos oceanos.